O mundo é um quieto que a América é policia São satélites da NASA, aviões, espiões da CIA Que matam os diferentes e quando a CNN noticia Que esta é mais uma guerra pela democracia Os outros não têm entenda por isso pensam que ninguém se pronuncia O interesse não é o homem, é a economia Matam-se milhões por barris de petróleo E ninguém denuncia, como é que uma tirania Combate outra tirania, direito que garantia Terrorismo varia, conforme o ponto de vista Quem usa a terminologia, usa a tecnologia O acidente combate o terrorismo, mas é o primeiro que o financia Population control, exploração de custos, milhões de cadáveres Ajuda atrás da mais-valia, Gabriel rechando ao mundo enquanto Trade Center caía, ONU anuncia Mais um suicídio que nos auxilia Mas a verdade atrás da um gangue, a sexo nos desfixia Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba, estou a desprender o mundo com aquilo que sabe Quando desco o mundo acabe Toda a função do mundo dentro de um sócron são cá Liga, leva a solução a cá Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba, estou a desprender o mundo com aquilo que sabe Quando desco o mundo acabe Toda a função do mundo dentro de um sócron são cá Liga, leva a solução a cá Cap, 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 cap. Não respiram peixes morrem no oceano. Enquanto a temperatura global aumenta ano a ano, no capitalismo tirano, no chuve ao suor, identidade em minérios. Per alimentar os seus impérios, poderos impérios. Sou McDonald's, Nike, Microsoft ou Coca-Cola, a própria Coca-America cola o seu imposto e controla o tráfico, droga, armas, fast food, microchips, cultura, doença. Deixa o mundo tão saudável Física, psicológica, espiritualmente deplorável Agarrada a medicamentos Porque a cura está escondida Para tornar mais rentável Os farmacêuticos Turismo é medicina alternativa Novos médicos, terapêuticos, terapêuticos, terapêuticos Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba a todos defender o mundo Com aquilo que sabe Não deixe o mundo a cabo Toda a evolução do mundo Dentro do só que são cá Liga, leva a evolução a cabo Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba a todos defender o mundo Com aquilo que sabe Não deixe o mundo a cabo Toda a função do mundo Dentro do só que são cá Liga, leva a evolução a cabo Leva a evolução a cabo Não fazes parar Não fazes ficar parado Observar enquanto A água acaba Enquanto estavam guerras por petróleo Por diamantes Enquanto meus niggas Morrem distantes Na Serra Leão Em Angola Enquanto imigrantes trabalham Explorados Nas motropos do ocidente Enquanto se localizam Fábricas para dentro das prisões E tu Todas as noites Na 24 de junho Negra A tua prisão é mental Sabe? Hã? Enquanto morrem inocentes Muçulmanos ou cristãos Nós Ou como sou preto pelo menos a voz Porta aviões Bombardeiros É tudo aplicável Deus por trás Deução de privacidade É tudo justificável Não há problema Extrema-direita Sendo aos centros parlamentares Pregando a imigração Como causa de drop Atar e pelos aros Missão de defesa As cinédias E o diálogo a militares E há polícias Que cometem mais primos Que combatem Da Copa de Amor A Bela Vista Negos são alvos Que eles abatem Batem Batem Enquanto brancos pegam No futuro de pretos Clicos pegam no futuro de popes Elites pegam o futuro das massas Nas mãos E batem Brancos pegam o futuro de pretos Clicos pegam no futuro de popes Elites pegam o futuro das massas Nas mãos E batem 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 Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba a todos Depender o mundo Com aquilo que sabe Quando desde o mundo acabe Toda a função do mundo Dentro do Sócrates não cabe Niga Leva a evolução a cabe Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba a todos Depender o mundo Com aquilo que sabe Quando desde que o mundo acabe Toda a função do mundo Dentro do Sócrates não cabe Niga Leva a evolução a cabe Toda a função do mundo Dentro do Sócrates não cabe Niga Leva a evolução a cabe Vai ser assim até que o mundo acabe Acaba a todos Depender o mundo Com aquilo que sabe Quando desde que o mundo acabe Toda a função do mundo Dentro do Sócrates não cabe Niga Leva a evolução a cabe Transcrição e Legendas Pedro Negri